Bora lá, comenta um pouquinho pra nós aí, Guilherme, tudo que você tem, desembucha aí, pra gente ficar com chave de ouro, se dá tempo ainda de ter o cartão de crédito a Porto e ganhar aí o cartão sem anuidade e ainda se consegue pegar aquele cartão pra concorrer à Fórmula 1 que vai acontecer agora, este ano aí. Vamos lá. Se você quer só dar uma segundinha, agora sim melhorou, seu tamanho ficou agora perfeito. Tá melhor? Melhorou. Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, né, sou o Guilherme da Seixas Matos, corretora de seguros, como o Leandro agora falou, inclusive acertou, né, que às vezes ele falava Matos Seixas, né, mas tudo bem. Tô no canal aqui com vocês há mais de três anos, né, já aprovamos, ajudamos a aprovar mais de 50 mil cartões de crédito aí pelo Brasil e mundo afora, né, que temos clientes aí do Japão, Estados Unidos, enfim, né, e somos uma das dez maiores corretoras do Brasil, né, com milhares de clientes, não só de cartões, como de seguros e consórcio, e nós trabalhamos com isso, tá, seguros de vida, carro, moto, casa, notebook, celular, viagem e também, obviamente, os cartões de crédito da Porto, né, e também solicitamos aí aumento de limite, upgrade pras nossos clientes, tá, e aí falando um pouco sobre essa novidade da Porto aí, dela ter seis meses de isenção aí pra quem tá fazendo o Porto Auto Premium, né, que é um seguro de carro, tá, pra carros premium, que são carros acima de 150 mil de valor de mercado, tá, você ganha esses seis meses, e você também pode ganhar a isenção de anuidade, tá, vitalício até quando você tiver os 100 mil de investimento, então você coloca 100 mil, ficou com 100 mil por um ano, dois anos, três anos, você vai ficando aí com a isenção de anuidade, ou gasto superior a 18 mil mensal, tá, tem gente que fala assim, poxa, 18 mil mensal de gasto, caro, né, eu entendo, eu sei que é caro, tá, só que o que que acontece, é, não tô falando mal dos outros cartões, até porque cada cartão tem o seu perfil, o seu intuito, né, mas a gente viu muitos cartões aí no mercado oferecendo ilimitado, gratuito, isenção, escambau a quatro, e o que que aconteceu com a maioria desses cartões? Tiraram o ilimitado, tiraram benefícios, por quê? Nada na vida é de graça, a conta não fecha, entendeu? Eu tive em contato com o presidente da PortoBank, né, que é o Marcos Loução, e ele me falou exatamente isso, ou antes até mesmo de alguns bancos tirarem benefícios dos cartões, Guilherme, olha, a Porto não vai ficar dando cartão pra todo mundo com, tipo, ah, isenção, toma, vai, vai, vai que é a tua, porque a conta não fecha, entendeu? E um banco, ele não é feito pra dar dinheiro pras pessoas de graça, né, o banco, ele tem que dar lucro, obviamente, entendeu? E ele não é malvado porque ele dá lucro, entende? E assim, gente, cada vez que você passa numa sala VIP, são 32 dólares que o banco paga, entendeu? Aí as pessoas querem tudo de graça, o cara quer ter a sala VIP de graça, quer ter o cartão de graça, não quer gastar um real no cartão, quer ter limite de 100 mil e não vai gastar os 100 mil, então, tipo assim, são coisas que não são condizentes, né? Pô, você quer um limite alto, cara, você vai acabar tendo produtos, você vai acabar tendo gastos mais altos, porque não adianta, ah, vou ter 100 mil de limite, tá, mas pra que você quer 100 mil de limite? Você vai gastar dois? Então pra que você quer 100, entendeu? São coisas que não tem sentido, as pessoas, às vezes, elas ficam naquela de quem tem o maior, né? Ah, eu tenho 150 mil, aí o outro, ah, eu tenho 200, aí o outro, ah, eu tenho 300, tá, mas pra que que você quer 300, entende? Você quer 300 porque você precisa do limite que você vai gastar? Beleza, tá? E aí eu vou até comentar uma coisa com vocês que eu acho que muitos estão passando por esse problema, né? É problema com endividamento, né? A gente tá passando muito por essa questão do problema de endividamento. E pra deixar o celular assim, Lê? Não, aqui, tô mostrando que nós estamos transmitindo em Full HD, olha que imagem bonita, né? Fica bonito mesmo a imagem. Fica, ó, eu sou bonito já, verdade, mas eu tô mais bonito ainda, porque pode puxar o HD, não vê ruga, não vê nada, ó, pele de bebê. É, a resolução é muito boa. Olha que resolução meu também, né? A pele de bebê, já, já. Isso, que tô ajudando. O Guilherme, antes de entrar nesse papo aí, só pro pessoal entender, e depois não falar o que eu falei, né? A isenção do cartão Black Infinity se dá de três formas. 100 mil de investimentos aplicados na Porto Invest. Gastando 18 mil por mês, isenta no idade do celular, porque os adicionais três são grátis. E comprando o premium da Porto, que aí ganha seis meses grátis no Black e no Infinity. E no Platinum, se ele investisse 50 mil na Porto Invest, isenta também a anuidade de quantos 50 mil tiver investido. Além dos gastos mensais, né? Isso. Então é isso, só pra ficar claro que em nenhum momento eu falei que o Black Infinity tem um ano grátis, tá? Não. O Black Infinity é dessa forma só. O Gold e Platinum, a gente vai nacionar um ano é grátis. E você pode ficar isento por gasto no Internacional, no Gold e no Platinum, e também investir na Porto Seguro. E até o Platinum, Lê, comentar uma coisa com todos, tá? Essa questão de um ano, depois que você sai desse um ano, né? Se você pelo menos teve algum gasto no cartão, 500 reais, mil reais de gasto no cartão, cara, se você liga na central, fala de boa, né? Não adianta você dizer assim, vou cancelar o cartão, que essa história de vou cancelar o cartão, muitas vezes o banco vai dizer, tá bom, cancela. O que é melhor? Tenta negociar de boa, sabe? Fala com o banco, olha, é interessante a gente tentar sempre negociar com o banco. E a Porto, até o Platinum, ela é tranquila de negociar a questão de isenção de unidade, você tendo ali algum gasto que seja 500 reais, mil reais de gasto, você acaba conseguindo isentar, principalmente pra quem tem algum tipo de produto, tá certo? Porque aí você ainda consegue falar, poxa, sou cliente de vocês, tenho cartão, tenho um produto, tenho uma coisinha assim, pague em dia, sabe? Os caras deixam você isentar ali o Internacional, o Gold e o Platinum com uma certa... uma certa frequência... Isso, exatamente, tá? Já o Black e o Infinity, por que não é tão fácil de isentar? Como eu tava comentando, né? Como a Porto, só existem dois cartões no Brasil que dão acesso aos três tipos de lounge, né? Que é o Lounge Key, o Prior Pass e o Dragon Pass, tá? Só a Porto e o Dorx que dão, entendeu? E aí o que que acontece? Depois as pessoas, elas reclamam, nossa, mas o banco tá tirando benefícios, é lógico, não existe almoço grátis, entende? Então, a Porto, ela não vai isentar com facilidade demais por conta disso, né? Almoço grátis, tá bom? E eu vi o Austin comentando que a esposa chegou, né? É quase esposa, é namorada, é quase esposa, mas sabe como é que é, né? Ela pediu pra eu chegar pra cá, se a gente não chega... O pessoal te perguntando pro Edinho aqui, quem é que tá te dando, quem é essas mãos que tá entrando pra te dar o microfone? Ah, é! É a minha namorada! É a minha namorada! Mas aí comentar uma coisa, cara, eu tô vendo que tem muitas pessoas, até por conta da época que a gente tá vivendo, é uma época um pouquinho complicada, da questão de endividamento, né? Então, as pessoas estão com um certo índice de endividamento um pouco alto, né? E aí, uma coisa que até tava pensando em fazer, era a questão de falar um pouco pra vocês sobre isso, né? Às vezes, a gente perde um pouco o controle com o cartão de crédito, né? E como o Leandro sempre fala nas lives, gente, o cartão não é o nosso inimigo, tá? O cartão é nosso amigo, a gente ganha pontos, milhas, descontos. O Leandro mesmo foi dos Estados Unidos, tem o cartão TPC deles, pô, ganhou desconto em vários locais, entendeu? O cartão é maravilhoso, agora você tem que saber usar, tá? Eu vejo muita gente, às vezes o cara vê o Leandro, poxa, o Leandro tem mil e quinhentos cartões, alguma coisa assim, né, Leio? E aí as pessoas vão pedindo o cartão adoidado, pede o da caixa, pede não sei o que, pede não sei o que lá, pede não sei o que lá, pede não sei o que lá. Pô, Gui, mas o Leandro tem... Gente, mas o Leandro trabalha com isso. E outra, ele não... Todos os seus cartões são ativos, Leio? Não. Aí as pessoas deixam mil cartões ativos, entendeu? Tá pagando anuidade, só de anuidade o cara tá pagando mil reais de anuidade por mês, às vezes, porque tem cartão Black, é cem reais daqui, cem reais dali, entendeu? E às vezes você tá perdendo um dinheiro que não precisava, sabe? Cara, você ter... Eu mesmo, tá? Eu tenho uns dez cartões, cara. Eu comecei a deixar de lado alguns, entende? Eu já acho dez cartões, muito cartão de crédito, entende? E eu tô só usando hoje em dia agora Porto, Ducks, Unlimited, Santander e o TPC pra usar a sala VIP, entendeu? Assim, a pessoa hoje tem que ter... Nós temos muitas promoções hoje. Se a gente for fazer tudo que tem no mercado brasileiro hoje, e no mercado americano, nós não damos conta. Então, por exemplo, o Visa Infinite do Itaú... O Itaú, qual o cartão do Itaú, do Banco Itaú? Tudo azul, Visa Infinite. É o melhor cartão do Brasil, na verdade. Se a gente for colocar em ponta do lápis, o cartão te dá três passagens aéreas grátis por ano. Você viaja três vezes ao ano de graça. Companhão Pass. Transfer urbano. De carro pela Unidas. Né? Sala VIP de graça. Então, é um dos melhores cartões do país. Visa Infinite do Itaú do Itaú. Ele é um exemplo. Aí depois nós temos a Porto Seguro com três... Porque é assim. Você tem lá o Ducks, que te dá três... Três sala VIP grátis. Lão de equipe, hora de festa, Dragon Pass. Sete pontos internacional, cinco nacional. O da Porto, três pontos internacionais. Né? Lounge Keep, hora de festa, Dragon Pass. Três adicionais grátis. Mil e quinhentos na unidade. O Ducks, mil e quinhentos na unidade. Cinquenta por cento pontos nos adicionais. Dos mil e quinhentos. Né? Então, cada adicional que você der do Ducks, cinquenta por cento. O da Porto é cem por cento grátis. Três adicionais. No Black e no Infinity. Né? Você pode sentar com cem mil, gastando ou comprando o primo da Porto. Três adicionais. 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 Três adicionais.